Vem comigo, Gabriel! Uma mulher foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro. Isso aconteceu na cidade de Guarapira. Ah, terra da luz, a terra da festa da luz, no brejo paraibano. A rainha do brejo, que ficou manchada pela violência. O registro de mais um feminicídio. Quem traz detalhes dessa história é o nosso querido Marcos Antônio Águia. Voando baixo! Vem, Águia! A Lia Josefa, ela tinha 42 anos de idade e foi morta na manhã dessa segunda-feira no município de Guarapira. O principal suspeito é o ex-marido dela. O casal estava separado há quase dois anos, mas o marido não queria aceitar o final do relacionamento e acabou atirando por várias vezes contra a ex-esposa, com tiros nos braços e na cabeça. Ela não teve nenhuma chance de sobreviver. Deixou três filhos. O ex-marido, que estava separado há cerca de cinco anos da vítima, ele desferiu disparos de arma de fogo, aproximadamente seis disparos, ou seja, descarregou um revólver que ele possuía na vítima. A vítima, ela vinha para a casa da sua mãe, fazer uma visita à sua mãe, estava chegando da academia, e o acusado chegou próximo e fez os disparos. Então, eles eram separados, como eu já falei, há cinco anos. Ela tinha 42 anos de idade, ambos tinham três filhos, e os filhos moravam com o pai. A polícia militar está em diligência na tentativa de capturar o acusado, para que seja entregue à justiça e sejam tomadas as medidas cabíveis que o caso requer. Desde quando tomamos conhecimento do fato, passamos a empreender várias diligências. Todas as equipes policiais desta região estão trabalhando no intuito de ainda prender em flagrante o ex-esposo da vítima, com quem manteve um relacionamento conjugal. E, deste relacionamento, tinham três filhos que moravam com o acusado. Desde quando o casal se separou, há aproximadamente três anos e meio, os três filhos passaram a morar com o acusado. De acordo com os levantamentos preliminares, havia uma obsessão por parte do acusado com a vítima. Em que pese a vítima já está em outro relacionamento, o acusado não aceitava de forma alguma esse relacionamento. Lamentavelmente se chegou a essa tragédia. Então, todos os trabalhos estão sendo empreendidos, e nós acreditamos que em breve estaremos localizando o acusado e, com isso, responsabilizando-o criminalmente. Não aceita porque é um covarde. Não aceita o fim do relacionamento porque é um canalha. Não. Porque a mulher, ela tem um limite, gente. Como o homem também. Quantos casos também de homens que são mortos pelas mulheres porque as mulheres também não aceitam o fim do relacionamento. Mas é óbvio que o feminicídio, ele tem crescido acentuadamente. Para você ter uma ideia, em 2022, quase 4 mil mulheres foram assassinadas covardementes por companheiros e ex-companheiros. Canalhas como estes. Canalhas como este. Que não aceita o fim do relacionamento. Não permite, não deixa, não vive. E não permite que a pessoa com quem constituiu família tenha uma nova vida. Agora, muitas mulheres, elas também vacilam demais. Não querem justificar. Não é verdade? Tem medo de denunciar. Estava fazendo uma pesquisa hoje pela manhã para trazer dados concretos. Tem mulher que passa pelos piores momentos de dificuldade. Suporta até chegar ao ápice da tragédia, que é a morte. O ápice é a morte. Por quê? Não, porque eu tenho criança, porque eu tenho meus filhos, eu não posso deixar, eu vou suportar por eles. Que é isso? Isso não é justificativa. Nada justifica as humilhações, as torturas, porque a violência contra a mulher, aí é o ápice. Aí é a covardia total e absoluta. Mas, a violência contra a mulher, ela parte desde a agressão física, e a agressão moral. Com palavrões, com palavras de baixo calão, que o viam em maltrata, com tortura psicológica, pega uma arma, e a ameaça tirada, a mulher fica torturada. Isso é a tortura psicológica. Então, mulheres do meu Brasil, mulheres da minha Paraíba, não suportem a pressão. Ao primeiro sinal de violência, se afaste. Eu ontem estava conversando com uma amiga minha, que ela passou por um período aí, né, de seis meses, de relacionamento abusivo. Ela não podia sequer colocar o rosto do lado de fora. O camarada pegava o celular dela, ficava lá, visvendo quem era que falava com ela. Isso é um absurdo. Um total desrespeito. aí é o ápice. Aí é a tragédia total e absoluta. A mulher já começando a fazer planos para a sua nova vida, porque não aguentava mais o relacionamento em que vivia, segundo informações obtidas, não aguentava mais, resolveu se separar. E aí o marido resolveu ficar com os filhos. Achando que ficando com os filhos, ia ser um motivo de sensibilizá-la a voltar a viver os mesmos momentos de dificuldades, de luta, para tentar preservar o casamento. Mas ela não aguentava mais. Jovem, bonita. E aí o camarada, ele veio deixar a mãe dos filhos. Nem isso ele respeitou. o fato dele ser a mãe de suas sementes. Ele não respeitou. E de forma covarde ontem, quando ela vinha caminhando pela rua, a abordou e a matou covardemente e friamente. Cadeia em que ele pague nas barras da lei o crime bárbaro que cometeu. Lamentavelmente, é mais um crime que entra para as negativas estatísticas de feminicídio no Brasil. Repito, no ano passado, foram quase 4 mil mulheres assassinadas oficialmente em casos de feminicídio. Oficialmente. No Brasil, é um dado negativo, gente, de que a cada 6 horas, no Brasil, uma mulher é vítima de feminicídio. feminicídio. A cada 6 horas. Ou seja, por dia, nós temos aí, no mínimo, 4 mulheres assassinadas covardemente como esta. E aí eu pergunto, onde é que estão as feministas que não veem estes dados? Só se preocupam com a morte de Marielle Franco? Porque dá conotação política? Só se preocupam com a morte de pessoas que têm ligação política? Que têm alguma identidade política? Algum lado político? Onde é que estão as feministas desse país? Estão todas caladas com esse dado negativo levantado pelo IBGE em nosso país. Portanto, fica aí o alerta e a gente espera que este camarada aí, o suspeito, seja pego, preso e cumpra nas barras da lei o crime, as penas máximas pelo crime bárbaro que cometeu. São 6 horas, 18 minutos, na Paraíba 6, 18!